Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Primeira lista de jogos da Yaguchi Racing, hashtag 1. Então vamos lá, vai ter que ser uma ponta a ponta, GTA, putaria já, tu vai começar daquele jeito. Estamos aqui eu e o Luquinha, fala aí Luquinha. Fala aí galera, beleza? Snake. Fala aí galera, tranquilo? Maluco. Fala aí galera. Breguete. Breguete, morreu? Morreu. Gugu, Henrique. Henrique, 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 Que heróizinho, Caio Souza, Felipe Santos, e o chupetinha do Brandon. Então vamos lá Galega, lembrando que quem estiver na Cal, por favor, não vamos explodir uns aos outros, vamos ser gente. Vamos ser gente, seus bando de filha da puta. Eu sei o que é que ele tira do que eu fazer, eu quero que encarra ele, meu irmão, meu irmão. Vai ganhar tudo, desgraçado. Eu falo que ele tira todo o carondinho, não. Não explode ninguém não, vai, faz o favor, aí eu já tô colando no vácuo. Nossa, você vai ver, que eu acho. Que porra é pra rodar, maluco? Caralho, vamos. Caralho, vamos. Nossa senhora, meu carro como é que tá? Porra, cadê eu arrozinho? Ah, nossa, cadê eu chupo? Quem não é primeiro? Mano, eu dei um quadruplo carpado ali. Capotei umas sete vezes ali, velho. Rapidamente. Eu gosto de te levar junto, eu vou fazer o que? Você acha que eu capotei porque eu quis, aí eu vou te levar junto. Nossa senhora. No mesmo lugar que eu capotei com o meu entite... Não, filho da puta! Se é o viado que tava atrás de mim que quis me rodar, né? Não, eu cheguei o carro. Merda. Se é você, chupa, Luquinha, que se é safador... Não, não foi, não, não era eu, não. Caralho, o cara vai cair em cima de mim, velho. O cara me lascai grande. Nossa senhora, velho. Caralho, meu carro só trava, velho. Tô da hora, tô aqui atrás do Luquinha. O bagulho aqui é frenético, filho. Essa corridinha é muito louca, velho. Ah, ela tem que ser GTA, só que o cara acho que nem colocou, sabia? Ele só colocou o Nitro, ele não colocou bombas. Até agora eu não vi, vocês viram o Mísseis, né? Não, ele não colocou o Mísseis, não. Que legal, velho. É legal, tá vendo? O cara criou a corrida no intuito de você precisar pegar o negócio. Aquela hora o Snake travou lindo, né, Snake? Ah, não, não foi nessa corrida, não. Porra, meu carro, velho. Vai explodir, velho. Vai bater no ar na vovó. Eu fiz o que aí, o Misério? Caralho, mano. O carro não explode. Meu carro já deu uns 92 mortais. E até agora ainda tá inteiro. Todo amassado, né? Inteiro destruído, mas tá. Vamos lá, acelera aí, bugatti velho do caralho. Filho da puta. Bugatti lixo. Bugatti maldito. Verde. A rampa vai me jogar de novo pro lugar errado. Que nem eu caí naquela hora. Olha lá, tô falando. Vou ter que dar a volta lá na casa do caralho pra pegar o checkpoint. Puta que pariu. Toda hora, a mesma coisa. Toda coisa, a mesma hora. Já tô em sétimo, já. Ah, já tô em sexto ainda. Ixi, a carro caiu. Não sei nem quem vai ficar aí comigo, mas... Vamos lá. Olha o carro. Tem de logo isso aí. A carro tinha caído aqui, velho. Pra vocês também? Ou só pra mim? É, dá hora. Se a carro caiu, daqui a pouco a minha conexão vai pro saco também aqui do play. Aí fica uma beleza. Fica uma beleza. Tudo lindo. Tudo maravilhoso. Nossa. É, não tá explodindo não. Quase que acho que a ponta ponta GTA demora mais. A carro tem mais resistência. Resistência. Ah, eu não acredito que tem um carro parado na frente e pulo da rampa, velho. É que vocês tiram ele. Nossa senhora. I believe I can fly. Caralho, eu continuo em sexto aqui, velho. Vocês estão em que posição? Nossa, já tem nego ali já pulando a rampa aqui. Dá pra ver daqui. Mentira, velho. Mentira. Verdade. Mano, que tem não? O Helmuth terminou de novo, velho. Vai, 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 vai. Cadê? Vixe, nada a ver. Eu não peguei o checkpoint, velho. Tô viajando, olha lá. Tô achando que já era pra terminar a corrida. Olha que milho, mano. Ah, ideia, cara. Caralho, rapicabal, caralho. Puxa. Olha lá as ideias. Não pegou. Não peguei. Não peguei isso aqui. Eu não acredito, velho. Vem não, Snake. Você tá nervosinho. Você tá nervosinho, Snake. Não vem não, Snake. Não aguenta beber um leite, Snake. Um litrinho, um litrinho. Ah, mano. Não peguei. Não peguei, não, mano. Coitado. Quero ver, Snake. O que você tá falando aí, ô louco? Caralho, filho da puta. Vai cagar todos os usos. Vai, 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 vai. Pega, pega, demônio. Pega. Uh! Terminei, Snake. O Snake ficou bravinho com o pica-pau. Snake perdeu a linha. Caralho. Então é isso, galera. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, aquele like bonito. Gostou mais ainda, favorita este vídeo. Se você puder ainda, compartilhe este vídeo aí no seu Facebook, no seu Twitter, onde você puder e quiser. Então é isso. Valeu, galera. Valeu, todo mundo. Obrigado a todos vocês. Provavelmente nesse momento que este vídeo tá indo ao ar, já estaremos com 80 mil inscritos. Agradeço a todos vocês por cada um de vocês aí que chegaram no canal. Valeu mesmo, vocês são foda. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui. Fui.